E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E o vídeo de hoje é um vlog daquele papo reto de trocar uma ideia de recapitular o mês que passamos, né? Estamos agora em novembro, acabamos de passar o mês 10 e eu queria recapitular com vocês, responder comentários, falar algumas coisas e preparar vocês para hoje. Vamos começar falando de hoje, domingo, neste dia lindo, maravilhoso, muito quente aqui em São Paulo, não sei na cidade de vocês. Alguns vídeos vão ser diferenciados, vão ser com a minha namorada hoje, por que isso? Porque eu tô trabalhando pra caramba, tá? Resumidamente é isso. Pra quem não sabe, esse mês eu tive um problema com a minha internet, eu fiquei praticamente uma semana, tipo, morto aqui no YouTube por causa da minha internet, ela me derrubou. E às vezes as porradas vêm pra gente se reerguer muito mais forte e graças ao apoio de vocês eu me reergui, me reergui como nunca tinha acontecido no canal, tá galera? O canal nunca esteve tão bem e eu tô muito feliz, a gente tá fazendo todo dia mais de 100 mil visualizações, é muita coisa, é um terço do número de inscritos com conteúdo variado. Com conteúdo melhor editado e tudo isso graças a porrada que a minha internet me deu, né? Essa queda que a internet deu eu desanimei total, fiquei uma semana em depressão e agora que eu me reergui, eu me reergui com tudo, porque eu consegui reprogramar a minha rotina, certo? Então vocês podem ver que eu tô fazendo muito mais vídeo e muito melhor editado, vocês podem ver que tem Happy Wheels todo cortado com efeito, então assim, a tendência é que isso continue e que isso melhore, né? Eu ainda tô esperando a minha internet melhorar, ela ainda não melhorou, mas se melhorar aí vai ficar sensacional, mas mesmo assim, o resultado nessa última uma semana ou duas aí foi sempre mais de 100 mil views diárias e isso é um marco incrível, isso nunca tinha acontecido no canal, então eu tô realmente muito, muito, muito feliz com o apoio de vocês, beleza? Por causa de eu estar feliz com esse apoio, aliás, e os vídeos com a namorada são por causa disso, porque eu tô trabalhando loucamente todos os dias até muito tarde editando, upando, cara, tô louco, tô frenético, tô frenético, mas tô muito feliz com o resultado que eu tô trazendo, então isso vai continuar. Porém, acabou levando ao fato de que eu estou trabalhando muito, esse final de semana eu estava muito cansado, minha namorada tava aqui, eu não consegui antecipar os vídeos de amanhã, né, que no caso é hoje, e aí ela tava aqui em casa, a gente tava junto, eu falei, mano, me ajuda a gravar, ela aceitou, gravou algumas coisas comigo, então hoje vai ter alguns vídeos bem diferenciados com ela aí, mas a partir de segunda-feira ou no máximo terço, eu acredito que tudo volta ao normal aqui no canal, beleza, pessoal? Então vamos lá, esse é o primeiro recado. Outra coisa que esse negócio da internet me fudeu foi com os negócios das lives, então eu preciso também já falar sobre isso com vocês, né? O que aconteceu? A minha internet não tá conseguindo fazer live pro Twitch, o que é muito triste, por que é muito triste? Porque a gente chegou a 10 mil seguidores no Twitch, eu tinha mais de 30 subscribers, cara, tava tudo indo muito bem, só que aí não deu. E aí o Hitbox entrou em contato comigo, o Hitbox tem servidor aqui no Brasil, e o Hitbox ofereceu pra mim uma parceria, e eu aceitei, eles me deram logo de cara, tipo, 7 emoticons, e vai ter a possibilidade de eu mexer no preço do subscriber, então as lives agora serão no hitbox.tv barra opatife. Ah, Patife, paguei subscriber, e agora? Galera, eu já tô conversando com os caras, e eu vou reduzir o preço do subscriber lá embaixo, porque eu não quero ter lucro com o dinheiro de vocês, mas em nome dessas mais de 30 pessoas que estavam lá, eu vou abrir 50 vagas de subscriber, tipo, mano, um preço ridículo, tá ligado? Eu não vou ganhar nada com isso, é só realmente pra dar o privilégio pra vocês, pra que vocês tenham 7 emoticons pra espalhar a palavra do Patife no Hitbox. Outra coisa foda do Hitbox, eu tenho amigos que tem uma internet terrível, e conseguiram rodar a minha live em HD, velho. O servidor do Hitbox é no Brasil, então isso facilita o acesso de todo mundo, o link do hitbox.tv barra opatife tá aí na descrição, se inscreve, não faz o subscribe ainda, porque eu ainda tô conversando lá pra mudar o preço do botão, e colocar os emoticons. Assim que estiver pronto eu aviso vocês, mas acredito que ainda hoje à noite, por volta de 9, 10 horas, 8, 9, 10 horas, vai ter uma live teste de estreia, beleza? Eu vou jogar Samp, ao que tudo indica, eu não sei ainda, eu vou testar na hora, e a gente vai trocar uma ideia, vai se atualizar sobre tudo que tá acontecendo, beleza? Então tá aí na descrição, no topo, hitbox.tv barra opatife, as lives serão lá, deem follow, é de graça, a ferramenta é muito boa, é muito melhor que o Twitch, e muito melhor que o YouTube, beleza pessoal? Bom galera, os resultados melhoraram, eu tô com muito mais view, e eu tô com muito mais séries aqui no canal, algumas obviamente que foram hateadas, outras nem tanto, né pessoal? É o seguinte, galera, eu tô produzindo muito vídeo, são a média de 7 a 10 vídeos por dia, e eu sei que algumas dessas séries vocês não vão gostar, o meu canal, eu nunca monopolizei conteúdo pra vocês, então tipo assim, eu não quero que você assista um vídeo de um jogo que você não gosta, tá ligado? Eu faço questão que você tenha 100% de aproveitamento do conteúdo que eu vou trazer, e muitas pessoas ficam pedindo pra eu parar com séries, cara, e isso é muito chato, tá ligado? Porque, sei lá, eu fiz a série, eu vou dar o exemplo que mais sofreu isso, que foi o Minecraft. E cara, eu coloco o Minecraft, é tipo, mil pessoas dão like e gostam, e aí vai o cara e fala, ah, eu vou me desinscrever se você não parar com essa série. Tipo, mano, tem outras, tipo, 9 séries, tá ligado? Rolando ao mesmo tempo, seja de GTA V, se é o que você gosta, seja de Sunset Overdrive, tem um monte de coisa rolando ao mesmo tempo, velho. Você não precisa boicotar uma série, você tá atrapalhando outras pessoas que gostam daquele conteúdo. Então, se você não gosta, mano, relaxa, que vai ter o conteúdo que você gosta. Eu não vou deixar de trazer notícia, eu não vou deixar de trazer outras séries de GTA, eu não vou deixar de trazer nada, fica tranquilo. Sempre que eu coloco uma série nova, isso não quer dizer que eu matei uma série antiga, quer dizer que vai ter mais uma série, beleza? Então, fiquem tranquilos, eu nunca na minha vida que eu estou fazendo nenhuma série pra ganhar view, porque não é baseado nisso que eu faço nada aqui no canal. Se fosse assim, velho, eu faria 15 vídeos de GTA V por dia, porque é o que me dá mais visualização e vocês sabem disso. Mas eu jogo aquilo que eu tô com vontade naquele momento, aquilo que eu tô na pegada, e eu nunca deixo nada faltar pra vocês. Alguma vez eu já deixei faltar alguma coisa pra vocês? Não, a não ser que eu não queira jogar, aí não tem muito o que fazer, mas, cara, não fica boicotando série. Não só a minha, mas de outros youtubers, velho, respeita, mano, tipo, você não precisa assistir, tá ligado? Tá lá, é mais uma série daquele canal para você assistir. Caraca, entrou alguma coisa no meu olho no meio do vlog, é sempre assim. Outra coisa, pessoal, agora o YouTube está aceitando vídeos em 60 frames por segundo, se tudo deu certo. Esse vídeo está em 60 frames por segundo, e alguns vídeos de GTA, meu, estão indo com 60 frames por segundo. Esses 60 frames por segundo não são reais, por quê? Porque o GTA, ele não passa uma imagem a 60 frames por segundo, aliás, eu acho que praticamente nenhum jogo de Play 3 ou de Xbox 360 passa imagens a 60 frames por segundo. Só que eu deixo os meus programas todos configurados para renderizar a 60 frames por segundo. Isso gera um arquivo maior? Não, não tem como gerar um arquivo maior. Galera, entendam assim, o que é um frame? É uma imagem. Então, se eu colocar 30 imagens numa mesa e eu falar, tem 60 imagens, não vai aparecer 60 imagens. Vai continuar tendo 30 imagens. Então, o vídeo não fica mais pesado para você e o arquivo não fica mais pesado para mim, beleza? Eu não estou dando, não tem como criar essas 30 imagens, tá ligado? Falsas e criar só um arquivo pesado. Só que como eu assino com 60 frames no meu software, o YouTube entende que aquilo está em 60 frames, mas não está. Isso não vai influenciar o seu loading, não influencia o meu trabalho, influencia quando tem de fato 60 frames. Fiquem tranquilos, eu ficar mudando de 60 frames para 30 frames o tempo inteiro atrasa o meu processo. E não muda nada, só muda a marcação no YouTube, beleza? Então, fiquem tranquilos, tá lá GTA 60 frames, não é 60 frames, mas não muda nada para mim, não muda nada para você. Então, relaxa, malandro. Não precisa se preocupar com isso. Tem muita gente falando, Padif, você está mentindo. Não, velho, eu estou renderizando a 60 frames, mas não tem 60 quadros. Então, não tem problema, beleza? Relaxa, velho. O seu vídeo vai continuar em 30 frames. Só que, às vezes, alguns jogos, por mais que rodem a 30 frames, tem picos de 40, 50 frames. E o máximo que vai acontecer é que vocês vão captar esses frames nesses momentos de pico, o que é muito raro também, normalmente é algum glitch, algum bug do jogo. Então, fiquem tranquilos, beleza? Vlogs vão voltar a ser mais presentes. Eu estou realmente com problemas para gravar e trabalhar em cima disso, o áudio e tudo mais. Acompanhar as notícias pelo horário que eu estou fazendo as gravações. E, normalmente, as notícias vêm um dia depois, por causa do meu problema com upload, beleza, pessoal? Bom, no final das contas, era realmente só para agradecer vocês. Eu estou muito feliz com os resultados do canal. Eu espero que só cresça. A meta, a minha meta, até o final do ano que vem, é estar fazendo 10 milhões de visualizações por mês. E se a gente manter esse crescimento, que eu espero que, na verdade, aumente esse crescimento, vai ser uma meta muito fácil de bater. Eu realmente estou muito feliz com todos vocês. As lives agora vão ser no Hitbox, tá? Eu achei uma plataforma bem melhor que a do Twitch, não tem frescura, eu tenho contato direto com o pessoal da diretoria. Então, assim, está do caralho o Hitbox e as lives vão ser muito boas. E subscribers, eu peço realmente minhas sinceras desculpas, mas eu vou fazer um esqueminha para que vocês já entrem como subscriber lá no Hitbox também, beleza? Por um valor, mano, o mais baixo possível. Eu já estou conversando, estou movimentando muitos palitos para que isso aconteça. E é isso aí, pessoal. Bom, aproveitem esse domingo de calor de vocês aí, para dar um mergulho, mas sempre assistindo aí no canal do Patife, que vai ter vídeos normalmente, aliás, diferenciados, como eu falei, com a minha namorada, algumas zoeiras bem interessantes. Beleza, pessoal? Então, é mais uma vez aí, então, eu queria agradecer pelos resultados recentes. Está muito bom. Inclusive, tem um menino desesperado nos meus vídeos. Eu não entendo esse amor do menino. Então, ele fica... Se as vezes tem muita pouca view para tanto inscrito, brother, eu faço 100 mil visualizações por dia. É um terço do meu público. Relaxa. Foi assim que eu montei o meu canal. Então, se amanhã depois o GTA falir, o meu canal não vai junto. Vocês entenderam? Porque o meu canal tem muito conteúdo, galera. Lógico que o GTA não vai falir. Mas vocês entenderam? Eu tenho muito tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que você que está aí assiste uma ou duas séries. Então, aquele menino que é apaixonado pelas minhas views, né? Meu Deus, você está fodido. Não, não estou. Não estou parindo. O canal está no auge. O mês que eu mais fiz visualizações na história do canal foi o mês passado. Esse mês, como eu sofri, eu tive uma semana a menos. Eu não consegui bater o mês passado. Mas foi um resultado sensacional. Porque 30 milhões de views é incrível de se fazer tendo 300 mil inscritos. E para o mês que vem, a meta é só aumentar. Porque eu arrumei o workflow. Falou, eu estou trabalhando duro nesse canal para trazer o melhor conteúdo, a melhor edição, a melhor variedade. E eu espero que vocês estejam satisfeitos. Eu estou sempre lendo os comentários. Eu sei o feedback de vocês. Eu sei os elogios. Eu sei os conselhos. Eu sei as dicas. E eu estou sempre de olho ali em tudo que vocês estão falando, beleza? Por isso que até estou aqui respondendo, agradecendo e desejando um ótimo início de mês aí para todos nós, beleza? Está quase chegando ano novo. Então é a hora de a gente dar o gás aí na escola, na faculdade, no trabalho e se preparar para as festas, beleza, pessoal? Conto com a presença de todos vocês aqui no Twitter, no Facebook e principalmente no Hitbox. Não percam hoje de noite a live. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E valeu!